O quadro nacional mais preparado para assumir a presidência da república, esse exemplo que o Ceará é para todo o Brasil, na área de educação, na área da gestão financeira, na área de saber tratar com carinho e respeito ao povo cearense, é o que nós queremos para o Brasil inteiro. Então o Ciro está cada dia, em cada debate, em cada andança, em cada caminhada, provando ser o melhor para o Brasil, um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto que prestigie o trabalhador, o aposentado, que prestigie quem produz. Hoje eu tenho muita esperança de que o exemplo do Ceará seja compactuado por todo o Brasil, para um novo Brasil que nós esperamos. E aqui no Ceará nós temos a segurança e a certeza em que o melhor deputado final do Brasil, que é o meu amigo André Figueiredo, presidente do Partido do Estado, principal responsável pela vinda do grupo que representa hoje a candidatura nacional de Ciro Gomes, e ele lá em Brasília vai com muita capacidade, muita competência, lutar para esse Brasil ser cada vez um dos brasileiros e com os brasileiros. Aqui o Ciro ganha sem o Lula, o senhor acredita que o Lula vai ser candidato? Olha, infelizmente o Lula já está fora do par, é questão de tempo. A justiça julgou, nós podemos nos questionar como eu questiono essa decisão, mas é uma decisão tomada, é questão de tempo. E eu tenho certeza que o Ciro vai liderar não só no Ceará, como em todo o Nordeste do Brasil. O que atrapalha o Ciro? Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro é um adversário que eu gostaria de ter para o resto da vida, porque é fraco, despreparável e a direita que saiu do armário, que o povo brasileiro vai rejeitar nas outras. Então quem pode estar no caminho do Ciro? O caminho do Ciro é o povo brasileiro que vai levar na presidência da República.